A Conferência Municipal das Cidades ocorreu no último sábado na Fundação Cultural e contou com a participação de lideranças políticas e comunitárias. O objetivo da conferência é debater as necessidades do município, contribuindo para a política nacional de desenvolvimento urbano. A Conferência Municipal das Cidades é um marco da democracia participativa, da participação popular nas decisões de governo. A democracia brasileira tem avançado, passando daquela esfera meramente representativa para a participação efetiva das pessoas nas decisões de governo. O evento é dividido em quatro eixos. Participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento, Fundação Nacional de Desenvolvimento Urbano, instrumentos de política de integração intersetorial e territorial e política de incentivo à implantação de instrumentos de produção da Fundação Social da Propriedade. Foram temas que nortearam o debate no fórum de discussão. Nesse momento, o ponto mais importante que nós mais sofremos na cidade de Blumenau e na grande parte das cidades do país é exatamente a mobilidade. A gente espera, sim, ouvir da sociedade alguns anseios. A gente espera poder apresentar algumas hipóteses que a gente tem para a cidade, na área de ideias, na área de planejamento territorial, na área de mobilidade, na área de urbanização, na área também de infraestrutura de coleta de lixo, de abastecimento de água. Quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já, é o tema dessa quinta conferência municipal das cidades. Assuntos como mobilidade urbana, transporte, saneamento básico, pautaram os debates nessa reunião. Agora, os encaminhamentos serão levados para a etapa estadual e a nacional, que ocorrerá no mês de novembro em Brasília. A participação do movimento social é o que permite o poder público ouvir as necessidades e os anseios da sociedade. Representantes do movimento comunitário estiveram no evento. Todos acham que a função de uma associação de moradores é só trazer as benfeitorias para a comunidade, e não é só isso. Para mim, mais importante do que trazer as benfeitorias, que são importantes também, é trazer o conhecimento sobre as políticas públicas para a comunidade. Parlamentares estiveram presentes na conferência e destacaram a importância do evento para a elaboração da política pública efetiva para o desenvolvimento da cidade. A conferência é importante, porque ela debate a reforma urbana, a função social da propriedade, é uma interlocução dos municípios, com os estados, com a União. É democratizar o acesso, é permitir que as pessoas opinem sobre a questão urbana em todas as cidades do Brasil. Então é importante para a cidade, é importante que as pessoas participem, tanto a Câmara aqui representada também. Nós temos muitas questões para discutir, tanto na mobilidade urbana, nas questões urbanísticas, nas questões que se referem às questões específicas da cidade, reurbanização, regularizações fundiárias, uma série de questões na área da habitação. É importante a cidade se envolver em todos os assuntos, nessa conferência no âmbito municipal, mas nós sabemos que a representatividade também no âmbito federal é muito importante. toda a liderança da nossa cidade estar envolvida para, além de estar atenta em todos os acontecimentos, também poder angariar recursos. A cidade somos nós, e se nós queremos essa cidade decente, nós temos que participar. E este é o momento na etapa municipal para conversarmos sobre a política urbana, a reforma urbana e que cidade nós queremos. No presente caso, o Poder Legislativo tem responsabilidade, vai eleger seus delegados, vai ajudar a tirar essas diretrizes e trabalhar dentro dos eixos que foram estabelecidos pelo Conselho Nacional das Cidades.